O CICC tem vida de 23 de maio a 18 de julho como estrutura federal, uma estrutura pertencente a SESG, a Secretaria Extraordinária de Grandes Eventos, do Ministério da Justiça. A partir do dia 19, ele se integrará no Departamento de Colônia de Controle Integrado da Secretaria. Até o final da Copa, pretendemos atingir o número de 2.100 câmeras, já temos mais de 600 em operação. E o grande diferencial é que nós podemos mobilizar esses equipamentos de detecção e de transmissão de imagens, conforme a necessidade da operação. A gente está mudando alguns paradigmas de policiamento hoje, pois essa transmissão de imagens de tudo que está ocorrendo nas ocorrências e também nessas grandes movimentações de público e também nas manifestações, isso faz com que o comando da corporação tenha, no exato momento que estão acontecendo, ele tenha ciência de quais as movimentações de tropa que são necessárias. É o presente caso de um indivíduo que pode estar em uma mata, pode estar escondido, a gente consegue captar o movimento das pessoas aqui pela alteração de calor. A plataforma funciona com 14 câmeras monitorando todo o perímetro do evento e todas as imagens são repassadas para a central de comando e controle dentro da Secretaria de Segurança Pública e isso nos permite uma melhor resposta a todo e qualquer evento fora da normalidade que ocorra aqui dentro da FanFest. E essa estrutura toda que estão vendo aqui, ela funcionará 24 horas por dia, constituindo, portanto, um dos grandes legados da Copa do Mundo que o Estado operará para 19 de junho.